Aí pessoal, ó, essa marca aqui, ó, Tixa, um quilo, você tá vendo? Mas todas as outras marcas, o que elas fizeram, ó, esse brilhante aí, sabão brilhante, 800 gramas, surf, 800 gramas. O que o mercado tá fazendo? O mercado tá diminuindo a quantidade do sabão e mantém o preço. Olha o homo, 800 gramas, ó, aqui ó, 800 gramas, aqui também, ó, o Tixa, o Assim, ó, 900 gramas, quer dizer, não há uma padronização e o consumidor é que leva prejuízo, é que fica sendo roubado. Então, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, eles diminuíram a quantidade do sabão em pó e mantém o preço, olha aí, ó. 800 gramas, 900 gramas, é uma pouca vergonha isso, Deus abençoe. E aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, valeu pessoal.